Só mais uma dose, depois nós volta pra goma Juro que eu quero o seu bem Mas foi essa dose que te fez crer que é minha dona Não se emociona, meu bem Não tenho culpa se não sobrou tempo essa noite Elas me querem também Caralho, eu gosto quando a batalha tá assim Mó bagulho, mó bonito O cara puxou a vibe Já puxou até uns gritos Caralho, cuzão, sem arregança Eu sei que tá vestido, mas por que você tá fazendo papel de palhaça? A minha gema agora gelabora É por isso que eu mato aqui, eu já dei monstro mesmo E você sabe que nunca decora no bintinho Mata um porque eu sou limite Sabe né mano, acelero, me regenero Até porque nunca me desespero Tomou dois a zero, eu sou martelo Cê não é seu prego, sabe por que que isso é prego? Porque você tá na bola da mão Ou você tá na sola do chinelo Então já é desse jeito a dicção trava Mas não trava ideia Porque o black já bate, traga tabate Você sabe, tô junto com a plateia E quando vem geral, como pua É o momento que eu vou te matar É aquela opção, não vou perder Eu só vou ganhar Um, dois, dois, três, dois, um Esse cara chegou aqui na praça Falou que eu faço papel de palhaça Infelizmente ele entende que eu não sou Maria Mas nessa batalha tô cheia de graça Se ele quer verso clichê eu entrego Mas esse cara aqui que é prego Simplesmente pelo fato da palma da mão Crucifica que eu não nego Você fala de levada Cê fala que eu faço o papel que cê você mata Mas honestamente cê sabe que agora Cê perde aqui nessa mata Eu não acho que cê mata nada Acho que esse cara é muito fraco Na verdade você sabe que agora eu volto Meu mano no beat eu te mato Eu não acho que cê seja capaz De fazer um verso improvisado É difícil responder quando tudo que o MC fala É decorado e manjado Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens do Black e Butter E agora muito barulho Pra quem gostou das imagens da Sofia Só pra confirmar Black e Butter Sofia 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 1 a 0 Mas essa é perdida Porque é tudo que vai Volta Volta Não volta geral com a mão Por favor Que já já acaba Por favor Geral não vai pra casa não Ei Puxa aquele Puxa aquele Puxa aquele pra gente Puxa aquele pra gente Não, mas de repente Aquele pai Não, então vocês sempre Pega dele É um puro pai Ei Ei Olha o flash Mais cigara do 3 Mais cigara do 3 Mais oposto Olha o flash Mais cigara do 3 Mais cigara do 3 Ribeiro Oh 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 Ei Caralho Ei Caralho Pô Pô Rá Ribeiro Ribeiro 3 2 2 1 Ribeiro RILI GOGO Colocou, frá, lembro do flagto do Quando eu colava lá na batalha em SC E eu era só mais um Por isso que eu digo uma fita Nunca ouvi aqui de vitimismo Não vem do FAMC nenhum, seja hypado Ou tenha favoritismo Simplesmente pelo fato de que eu não concordo Com tudo que acontece Tem certas fitas aqui nessa batalha Que com certeza até me causa estresse Só que eu tenho uma fita meu mano Que com certeza eu tenho que falar Não adianta só eu reclamar Por isso a cena eu vim pra mudar Revolucionar umas ideias Que as vezes eles não pegam direito Mas independente de mano Você sabe que eu entendo que eu tenho os defeitos Eu acho que deveria ter um terceiro Porque eu acho que você ganhou o primeiro Então pelo amor de Deus Manda uma rima menos decorada Da que você mandou no primeiro Pra ver se você dá um jeito O que é que há? Ela já acabou Você vai deixar E aí? O que é que há? Ela já acabou Você vai deixar Uma coisa eu não entendi Aqui sem caô Falou que minha gima foi decorada E depois falou que achou que ela não ganhou Você parei e pensa Não derromou seu suor Se a gima foi ruim e decorada Por que que você não fez melhor? O que é que eu tô todo no beat? Eu, você, meu rap Você tá entendendo? Se você quer, você chama os moleque Eu não entendo, mas compreendo Agora, mano, eu faço barulho Com a levada que eu tenho Eu não entendo Como é que é que eu não nasci em barulhos? Você já tá entendendo que o black rima Passa 10 anos pra achar Até porque você não entende Agora que eu vou te falar O black encaixa com a caixa E quando é poesia verdadeira Ela para pra escutar Terceiro, 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 Terceiro Sofia termina Me senti aí Salta o beat, geral, que eu vou pro alto Vem geral, vem geral, vem geral Tudo no seu nome, Márcio Apura Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Batalha da linear, bota desse orgulho que eu vou ver de te parar O que acontece aqui? Batalha da linear, primeiro ovo, ovo, ovo Vem caralha, vem caralha, vem caralha, vem caralha, vem caralha Vom bom, vom bom, tá Vim mais em 3, 2, 1, vim mais Cociada, vocês veem o que eu falo, que o bagulho tá mal bonito Com a energia quando tá puxando o grito, bagulho é muito louco, eu vou além Quem puxou o grito foi o Dico, carai filho, cê manda bem Agora eu vou matar, igual Dico na segunda fase, você vai socar Você tem que entender se é oponente, não é forte, bagulho é muito sério, eu tô rimando com o Orochi Eu tô com o dedo num gatilho, pra me ganhar, cê já matou, foi o meu filho Eu tô rimando, é o Cris e o Július, ou cê já achou que eu tava brincando? Vim mais em 3, 2, 1, vim mais Calma, e agora esse cara entende quem eu gosto, que o filho é o caralho, que esse filho é nosso Primeiramente você vai te dizer, não aponta o dedo, não é meu marido, é o que tem Eu vou te par, eu vou seguindo nesse trilho, caralho, temos um filho bonito Eu sou o funk, agora eu tô na trilha, vou escurecer, vou escurecer Vou escurecer sua família Voz, 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 voz Desculpa, a bote não era o Black Panther Party Você pulou a cerca e eu continuo fiel A boca você tá me vendo de peteca Se você me trair eu vou te deixar careca E agora eu já vou nos dar em cima desse fim É que hoje eu tô matando o rei do boomerang Teoria da Branca de Neve porque só tem um seu passado E agora eu vou te dar em cima A gente vai no o 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 Boa, boa, boa Isso que é legal Porra Isso que é bom praia Mano, até o meu Deus Isso é digno, puxando um grito Isso é digno, puxando um grito, tá? Mano, tô rindo Vamos lá, se é quarto, você não decidiu Quem começou aqui foi Black Panther Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou da sombra do Black Panther E agora, eu quero muito barulho Pra quem gostou das rimas da Sopinha Quarto, 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 quarto Os carranos, só deu um jeito Uma mão segura pro Black Panther Black Panther Vamos lá, pulgo e passar e quarto, quarto, quarto Mano, como o grito foi Foi igual eu já vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Alô, vamos lá, pô!